E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje, videozinho para trazer um sistema off-grid bem simples, baseado em duas placas de 150 watts em série, um controlador MPPT de 20 amperes, uma bateria de 150 amperes hora, pode ser automotiva e de caminhão ou estacionária e um pequeno inversor. Esse inversorzinho é um inversor de início com potência máxima e nominal de 400 watts. Posso utilizar nesse sistema um inversor de maior potência? Pode, você pode ter um inversor de maior potência, começar a utilizar uma potência menor, porque você vai ter um banco de baterias pequeno e a quantidade de placas pequena, mas para o futuro você usar o mesmo inversor quando você ampliar seu sistema, comprar mais baterias e mais placas. Então se você não quiser gastar com um inversor mais baratinho, mais simples, você pode já comprar um maior utilizando uma potência pequena, conforme a gente vai ver aqui no vídeo. Esse kit de energia solar off-grid liga muita coisa e é baseado aí na utilização durante o dia, porque banco de baterias pequeno, uma bateria de 150 amperes não tem essa autonomia toda. Quando acabar o sol, a tendência é que ela descarregue rapidamente com uma carga maior e descarregue mais lentamente com cargas bem leves, como iluminação e no máximo um ventilador. Então o uso desse sistema aqui é para você economizar uma boa quantidade de energia durante o dia, ligando TV, receptor, um roteador, um ventiladorzinho pequeno. Se precisar ligar uma carguinha maior, ah vou ligar uma furadeira aqui durante um tempinho, fazer um trabalho, você vai poder. Por quê? Porque a furadeira vai consumir aí 400 watts, 300 e pouco e você vai utilizar a bateria como garantidor desses momentos que você vai precisar utilizar mais corrente. Então a bateria vai lhe fornecer corrente de pico para você ligar um aparelho mais forte até o limite do seu inversor. E aí depois que passou essa carga carga maior, seu sistema volta aí para um consumo normal mais baixo e recebendo corrente aí das placas carregando lentamente. Agora vamos dar uma verificadinha aqui no sistema e falar alguns dados sobre ele. Vejam pessoal, a fonte aqui de energia do nosso sistema, duas placas de 150 watts, pico. Coloquei elas em série por quê? Porque a gente vai ligar ela no MPPT de 20 amperes, que é esse MPPTzinho aqui. É a Sum de 20 amperes, pode ser o PowerCab, pode ser o anem. As duas placas aí em série vai ter uma tensão aí em circuito fechado de 36, 37 volts. Então compatível aqui com o nosso MPPTzinho que pode colocar até 60 volts e ele vai pegar todo o excesso de tensão e transformar em corrente. Então a melhor configuração para esse sistema é colocar duas placas de 150 watts em série aqui na entrada PV do controlador de carga, mais e menos aqui. Aqui vem a saída ao banco de baterias. Como o nosso banco de baterias é 12 volts, então está ligado aqui uma só bateria. Se fosse 24, as duas em série. Nosso inversorzinho aqui é esse Tata Licken, baratinho, estoque no Brasil, onda pura, senoidal, já testamos aí no canal. É de 1.600 watts? Não. Aqui é uma potência comercial que eles usam, infelizmente eles não trabalham com potência real. A potência real está próxima aí dos 400 watts, nominal, pico aí 800. Ah, geladeira inverter, a gente ligou. Geladeira comum não é o recomendável, tem que pegar um mais potente para geladeira comum. Para geladeira comum, recomendo outros que tem aí no canal. Há exemplos desse aqui, que a gente já apresentou, é um jeans, amófilo, muito bom. E dentre outros, o e-power de 1.500 watts, tem várias opções, vou deixar aí na descrição do vídeo. E o que é que a gente pode aí ligar num sisteminha desse? Primeiro, limitação do inversor, 400 watts. Corrente na bateria a gente tem. São 150 amperes, que daria aí para correntes de pico de mais de 1.500 watts. A gente poderia puxar aí 100 amperes tranquilo dessa bateria, 150. Poderia ligar até muito mais do que 1.500, 2.000 watts com corrente de pico dessa bateria aqui. Mas, para economizar durante o dia, a gente tem que pensar em duas coisas. Com o máximo de potência que está entrando aqui. São 300 watts em placas, mandando aí no máximo 20 amperes hora para essa bateria. Cálculo simples aqui. Se essa bateria estivesse zerada, 100% descarregada, quantas horas a gente ia precisar aí para carregar com base em 20 amperes por hora? Quase 8 horas. 8 vezes 2, 160. Isso se fosse zerado. Nenhuma bateria dessa a gente não zera por completo, né pessoal? Com a chumbo ácido, o recomendável é descarregar 30%. 30% de 150 amperes, ou seja, 50 amperes de uma bateria dessa. E para recarregar 50 amperes com o controlador de 20, se for pico aí, de 2 horas e meia a 3 horas para repor esses 50 amperes drenado dessa bateria em um sistema saudável. Então, para o uso que a gente quer, durante o dia, drenando aí carga bem leve, como uma TV, como eu disse, um roteador, um receptor de parabólica, um ventiladorzinho, cargas aí de 150, 200 watts, teria uma corrente aí quando tiver com sol pleno para manter essas cargas e carregar o banquinho de baterias. Dá para utilizar aí um sisteminha ligando algumas coisas mais potentes, como uma furadeira, alguma coisa na potência máxima do inversor? Dá. Quem vai garantir no momento? A bateria. Depois que deu aquela puxada, as placas se encarregam de mandar corrente e começar a carregar. Mas já dá para ter um sisteminha de energia solar que liga muita coisa com pouca coisa. Uma bateria, controladorzinho MPPT, duas plaquinhas de 150, já dá para manter aí. Ah, eu quero ligar alguma coisa mais potente durante um minuto, dois minutos. Aí você teria que botar um inversor desse, mais potente, um gins amorfos aí de 2.000 watts nominal, 2.500 nominal aqui da 2.000. Para poder ligar aí um micro-ondas durante 5, 6 minutos, um airfryer, você ia forçar bastante a bateria, mas só durante aqueles minutos que está utilizando. Depois, ela ia puxar aí bastante corrente do controlador para repor essa corrente. Não é um sistema para manter cargas pesadas durante muito tempo, mas em alguns minutinhos, 5, 10 minutos, dá para ligar no inversor maior. No inversor pequeno, como esse, como eu falei, não. Vai ter que usar uma corrente aí menor, uma potência de consumo menor, para poder o sistema ficar saudável. É um sisteminha, como eu disse, para estar alimentando aí ventilador, uma TV, um roteador, uma parabólicazinha durante o dia, carregando. Ah, eu quero dobrar aí a recarga. Posso, tá? Vocês podem pegar mais duas plaquinhas dessa, bota em outro controlador desse de 20 amperes e na saída aqui, você vai fazer um barramento. Na saída que vai para o banco de bateria, você vai colocar em paralelo os dois controladores e vai mandar. Então, ele vai deixar de mandar 20 e vai mandar 40 amperes hora para um banco desse. Aí você vai ter mais possibilidade de utilização do seu sistema. 40 amperes aí hora de controlador entrando no sistema, você já tem aí uma potência de utilização bem maior instantânea durante o dia, pessoal. Imagine, 40 amperes vezes 12.6 volts na carga dos 500 watts instantânea. 600 watts em placa de pico, seria se fosse no caso, enviando aí mais de 40 amperes e você podendo utilizar durante o pico aí a produção solar, cargas aí de até 400, 500 watts conforme a potência do inversor e sem estar drenando do banco de baterias. No momento que dá sombra, o excedente puxa da bateria. No momento que tem muito sol, começa a mandar de novo para a bateria, diminuiu a carga, desligou o sistema, toda a corrente passa a recarregar e vai nesse ciclo. Usando um pouco da bateria, puxando aí das placas, tudo dentro aí dos cálculos. Se utilizar correto, dá para utilizar o sisteminha de forma bacana, de forma saudável. Não dá para fazer milagre, mas dá para ligar muita coisa com o sisteminha simples. Imagine você na roça, não tem energia nenhuma, bota duas plaquinhas, 150, controladorzinho de 20, mandando para uma bateria de 150, com uma carguinha pequena aí de 120, 150 watts, aí vai estar carregando e alimentando o sistema. Sombriou, puxou da bateria, fez muito sol, começou a recarregar a bateria, sisteminha desligou, toda a corrente vai carregar a bateria. De noite, autonomia pequena, só dá para puxar aí no máximo 500 ou 500 não, 50 amperes dessa bateria, vezes 12.6 volts, daria uma autonomia aí de 500 e poucos watts hora, a gente calculando aí os 30% de descarga. Se você botar uma carguinha de 50 watts, 10 horas, de 100 watts, 5 horas, e aí vai na proporção. Quanto menor a carga, maior a autonomia. Há uma iluminaçãozinha, 10, 15 watts, aí dá para virar a noite, virar o dia, e vai aos pouquinhos aumentando, botando outra bateria dessa, mudando para lá, SPO4, mas um sisteminha básico aí, ligação bem simples, como eu mostrei, inversorzinho mais ligado no positivo da bateria, o menos no negativo da bateria, o controladorzinho de carga MPPT aqui, saída ao banco de baterias, ligado diretamente aí nos polos. O que a gente iria organizar esse sistema? Colocar um disjuntor DC, para proteger aí a entrada das placas com um DPS, como a gente tem vídeo aí no canal ensinando. um disjuntor aqui, entre a bateria e o inversor, para proteger a fiação, em caso de um curto, alguma coisa. E você poderia utilizar também um disjuntor aqui, AC, eu botei aqui um com o wattimetro, para ligar uma extensão, para proteger aí também, desligar a saída AC. Tem aí o relé digital também, várias outras coisas que a gente explica no canal. Mas vê, fazendo uma ligação simples assim, placa, MPPT, MPPT, bateria, bateria, inversor, saída do inversor AC, wattimetrozinho AC, uma extensão, ligando aí suas cargas e vamos dar uma olhadinha aqui. Vou ligar aqui uma carguinha para vocês verificarem, pessoal, ó, a TVzinha, 40 watts, 47, vamos ver quantos amperes está puxando aqui, vamos ver quantos amperes está puxando aí com essa TVzinha, 7 amperes, 7 amperes aqui do banco de bateria. Vou ligar aqui a furadeira, vamos ver quantos amperes vai ali, 24, 25 amperes. Aqui é, furando a madeirinha, 24, 25 amperes. Aí imagine, num momentinho, puxei uma carga maior, 24, 25. Está entrando 20 ali, durante o pico de sol, puxando 5 da bateria. Se não tiver produção de solar, entrando zero, puxando o total do 25 da bateria. E aí você vai mesclando isso durante a utilização. Cargas mais pesadas, pouco tempo, dá tempo a bateria se recarregar. Cargas leves, você vai estar utilizando mais energia das placas e quase nenhuma da bateria. E vai ter um sisteminha off-grid simples que dá para ligar muita coisa. Você mesmo pode montar seu sistema de energia solar off-grid de forma bem simples e básica aí apresentando para vocês. E a ligação aqui, vocês já sabem, ligação em série, o positivo de uma placa vai no negativo da outra. Aí a outra ponta que sobrou, sai lá o fio positivo, a ponta que sobrou aqui, sai o negativo. Pega esses fiozinhos aí, vem aqui na entrada do MPPT. Entrando aí 36 volts, mandando 12 a 14 para o banco de baterias, carregando a bateria, aí mandando para o inversor, inversor, mandando aí para os elétricos domésticos. Chegou, chegou, meu povo! Gostou do vídeo aí? Taca o like, taca, taca, taca o like. Também se inscreve no canal, ativa o sininho, cadê? Chega, chega, chega. Ativa o sino, meu povo! Mais um avisozinho, a pédia 25, super desconto no AliExpress, produtos top de energia solar, o link está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Tem uns 20 cupons de desconto aí para vocês, desconto aí de R$240, R$300, em vários produtos. Estoque no Brasil está aumentando, está vindo um modo de cor de estoque no Brasil, sem taxa, zero imposto. E vamos que vamos, muita coisa mesmo, dá uma conferida. E semana que vem, dia 28, 28 é que dia, é terça, não, é quarta, eu vou estar na InterSolar, lá em São Paulo, na Expo, nos estandes da Roy Miles e na Blueti. Quer encontrar o Caba Bom, vai lá dia 28, pela tardezinha, que eu acho que a gente vai fazer uma live também, acho que eu faço uma livezinha, lá para 18 horas, aí 5 e meia, 6 horas, 18 horas a gente faz uma live e pela tarde eu vou estar gravando no estande da Blueti e mais cedo lá no estande da Roy Miles. Então, quer ver o Caba Bom, tirar uma fotinha, conhecer pessoalmente, dar um aperto de mão, gente boa no Caba Bom, então, dia 28, São Paulo, capital, lá na Expo, está aí os folderzinhos do evento. Vamos estar lá, para receber vocês com um coração cheio de alegria. Vamos ver quem foi o Caba Bom que ganharam o salvo aí. Mas antes, videozinho simples, sisteminha, uma bateria, como sempre pedem. Então, se isso faz uns videozinhos de teste, depois eu vou fazer mais com outras placas grandes, outras menores, mudando os controladores. Com mais tempo agora, a gente vai fazendo esses vídeos, trazendo na prática as montagens para vocês. Vamos ver, nosso amigo Flávio Granja Recife, Pernambuco, chique, 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 grande salvo, Pierre Peters, lá de Brasília, Distrito Federal, Adriano de Florianópolis, Santa Catarina, Júlio César de Sorocaba, São Paulo, Elinho Probat, lá de Presidente, Prudente, em São Paulo, e o Elito, faltou dizer a cidade, e dão do gesto, confirmou, é Mirandiba, Pernambuco, eu estava lembrado, mas como já morei lá muito tempo, 21 anos lá no sertão de Pernambuco, e Mirandiba ficava ali pertinho onde eu morava, aí eu tive uma dúvida, e o dão do gesto respondeu no comentário. Então, vamos ficar ligados, e vá lá, viu? Dia 28, quem morar em São Paulo, capital, e puder dar um pulinho lá na Expo, faça sua inscrição pelo site, como visitante, gratuito lá, entra no site lá da Expo, aí se cadastra lá como visitante, e não paga nada, já imprima o crachazinho e vai fazer uma visita e conhecer o caba bom lá, Deus quiser, estaremos lá, gravando e conhecendo os amigos, valeu!